Uma mulher, o nome dela é Não Sei e Nem Quero Saber. Aí, morreu e tá em pé, né? Ela diz o seguinte, Caio, eu tenho 24 anos e nunca namorei. Ah, é homem, ela tá falando de homem. Deve ser. Tá falando de homem. E nunca namorei, beijei um homem apenas e gostaria, claro, de beijar mais. Namorar, porém, os homens... É aquela pergunta, Gabriel. Namorar, porém, os homens hoje em dia, eles só querem sexo e eu gostaria de me relacionar somente em amor. Como lidar com isso hoje em dia, Caio? Como todas as meninas sérias como vocês estão lidando. Não é? Não namoram com qualquer um, só namoram quando chega um cara. Com a intenção clara, definida. Que você vai conhecendo e vê que ele tem consistência, caráter, não tá brincando. Você conheceu o pai e a mãe dele. Ele tem pai, ele tem mãe, são gente, pessoas legais. Ele tem uma família mais ou menos tranquila, de acordo com o que você foi percebendo. Ele sabe entrar e sair na sua casa, ele sabe se relacionar com os amigos. Ele demonstra ter a melhor intenção possível em relação a você. Eles começaram a sair, a jantar, a passear, a trocar uns cheiros, uns chameiros, uns beijos, uns amassos, não sei o que e tal. Depois de um tempo você diz, pô, já estou maduro o suficiente, vou me abrir para esse cara sexualmente. Se ele continuar dando todas as indicações adultas de continuidade, eu vou ver no que dá. É assim que todo mundo buscando uma coisa séria, com gente séria faz. Aquele outro caminho que é, vou namorar com ele, dois anos, vou ficar noiva dele um ano, vou casar e depois que eu casar vou conhecê-lo na lua de mel e daí pra frente. Dentro da igreja evangélica ainda tem muita gente que faz assim, mas são geralmente esses os que eu mais atendo aqui. São justamente os projetos de onde vêm as maiores tragédias, os maiores desencontros. Esse pessoal que casa às cegas. Casa às cegas, teleguiado por profeta e profetiza. É onde dá mais porcaria no final e aí. Mas o caminho normal que eu te descrevi antes, vocês que tem vinte e tantos anos, a mulher adulta, foi o que eu te descrevi, é só assim que todo mundo que encontra alguma coisa, encontra. E não é da primeira necessariamente, nem da segunda, nem da terceira, é um processo. Se você não tiver saco pra fazer nada disso, não faça nada disso, ninguém tá te obrigando a fazer nada. Não tem que fazer nada. Se você tá bem, tá feliz, sem ninguém, tá inteira, satisfeita com os amigos que tem, com a vida que tem, com o trabalho que tem, com os estudos que tem, com os grupos que possui, com as relações que você tem na existência, amém! Quem é que tá te obrigando a qualquer coisa e por que isso tem que se transformar num problema pra você, ou pra qualquer pessoa. Se não rolou espontaneamente, é o que o livro de Cantares diz. Ó filhas de Jerusalém, não acordeis e nem desperteis o amor até que este o queira. Se isso não nasceu por si só na gente, por que que você tá se obrigando a ter que fazer isso nascer aonde isso não existe? Geralmente quando se tenta assim, o resultado é o pior possível. Então ouça de novo o que eu falei, que é pra eu não me repetir, eu ando cansado demais. Às vezes cada resposta dessa eu repito quatro vezes pra ver se o cara fixou. Agora eu desisti. Tudo tá gravado e tem recorte. Vá lá e ouça de novo, tá bom? Beijo. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Legenda Adriana Zanotto